Me quer tocar, me gosta ganhar dinheiro Pois é, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ética na música e sobre as questões que desvalorizam a nossa profissão. Esse vídeo é inspirado num amigo meu, um grande amigo meu, um grande artista também, o Rafael Schwartz, um grande compositor, um grande intérprete, que ele tem uma boa parte da renda dele, ou talvez a renda toda dele, seja tocando em bares e lugares assim. E aí ele foi tocar num lugar, ele ia tocar num lugar, mas aí o dono falou pra ele que ele não ia porque ele tinha chamado uma outra pessoa pra tocar, em troca de cerveja. Não sei se foi bem dessa forma que aconteceu, mas foi isso que aconteceu. Uma pessoa foi tocar, tomou o dia que meu amigo tocava, tirou o dia dele, esse ganho dele, em troca de cerveja. O que já é uma sacanagem assim, violenta, né? Já é uma sacanagem se, por exemplo, o cara soubesse quanto meu amigo ganhava, oferecesse tocar por menos e com a mesma qualidade, ah, eu vou vir, vou trazer público, né? Isso é o bordão de donos de casa, eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. E vai, meu amigo ganha 300, ele oferece tocar por 150 e vai levar 30 pessoas pro bairro. Lógico que o dono é um comerciante e ele vai aceitar. Isso em si já seria uma sacanagem. Agora, o cara aceitar tocar em troca de cerveja, não é nem de dinheiro, é pra beber, então aí é o cúmulo da desvalorização de um trabalho. Então, assim, aí o dono da casa noturna desvalorizou meu amigo? Sim. O cara que se ofereceu pra tocar desvalorizou não só o meu amigo, mas toda a profissão da música? Sim. E por que a profissão da música é tão desvalorizada? Existem vários fatores, um deles é esse. São pessoas que vão se oferecer pra tocar, que não são músicos profissionais, lógico, um profissional não faria isso. Se aventura ela tocar, isso acontecia há muitos anos 90, naquele auge do pagode, não tenho nada contra o pagode, tá? Já toquei pagode, mas tinham muitos grupos que iam lá e tocavam só pra se divertir, já tinham outra profissão e tocavam lá pra curtir, e aí tocavam em troca de cerveja, e aí a gente que tocava pra viver, a gente acabava perdendo espaço, isso aconteceu muito, foi meio complicado. Eu pensei que isso já tinha acabado, mas infelizmente o fato ocorrido com o meu amigo aí comprovou que não acabou e essa mentalidade ainda não saiu da cabeça do brasileiro. Mas assim, existem outros motivos também que fazem com que a nossa profissão se desvalorize. E a maioria vem da gente mesmo, tá? Por quê? Porque a gente tem uma tendência a não acreditar que a gente pode ganhar mais. Então o que que acontece? Às vezes você arruma um emprego, um trabalho fixo num lugar, numa casa noturna, num bar. E aí você tá tocando lá, tá legal, então você ganha aquele valor X. E você sabe que tem outras pessoas querendo tocar lá. Mas você sabe que se você pedir um aumento pro dono ou pra dona, pode ser que ele fale assim ou ela fale assim pra você. Ó, mas tem mais gente querendo tocar aqui. Ou nem fale. Você sabe que tem outras pessoas de olho no teu trabalho e que talvez aceitem tocar por menos. Espero que essas pessoas não saibam o quanto você ganha. Porque se souber aí é muito antiético isso, né? Mas digamos que a pessoa se oferece pra tocar por menos sem saber o quanto você ganha. Isso é concorrência. É válido. Agora, pro comerciante, o que interessa é ele ter o melhor custo-benefício. Então, se ele tem a mesma qualidade de música, se o público vai curtir, ou às vezes não é nem a mesma qualidade, mas se o público vai curtir do mesmo jeito, então pro dono ou pra dona, tanto faz. Ainda mais se o outro te promete, promete pro dono levar público. Aí, complica. Então, muitas vezes, a gente, entendendo essas ameaças que tem em cima da gente, a gente mantém o cachê ali. E tipo, pô, a inflação já comeu o teu dinheiro, os preços subiram, mas você mantém porque você tem medo de perder aquele trabalho fixo, né? E aí vai levando. E vai levando e vai indo. E às vezes os anos se passam e você tá ganhando a mesma coisa. Isso acaba nivelando por baixo a nossa profissão. E eu sei porque, eu tô falando isso porque eu vivi isso também. Eu vivi essa insegurança. Então, é uma coisa bem complicada de lidar. Eu entendo isso. É bem complicado. Mas é algo sobre o qual a gente tem que refletir a respeito. A ordem dos mússos deveria existir pra combater isso. Mas na ordem dos mússos, só ferrava com a gente também. Só exigia da gente... Opa, o gato pulou aqui atrás de mim. Só exigia que a gente pagasse e tal. Mas na hora de brigar pelos nossos direitos, não brigavam. Então, era complicado. E ainda é. Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente se desvaloriza financeiramente. Um outro motivo... Agora é uma coisa complicada e polêmica que eu vou falar. Mas eu tenho que falar. O outro motivo é o seguinte. A única profissão no mundo... No mundo... Até onde eu sei. Onde é aceitável e até bem visto você beber enquanto você trabalha é a música. É a única. Mesmo outras profissões ligadas à arte. Por exemplo, um ator ou uma atriz. Não é bem visto um ator ou uma atriz trabalhar bêbada ou bêbada. Não é. Não é legal. Porque fica visível. Agora o músico, a música, a gente tem essa liberdade de beber se a gente quiser. E as pessoas veem isso com naturalidade. Só que, por outro lado... Pensa bem. É a única profissão onde isso é permissível. É permissível. Porque se você vai, por exemplo, no escritório de um advogado, ele não está bebendo lá te atendendo. Se você vai numa loja, o lojista não está bebendo te atendendo. Se você vai no bar, o cara que te atende... É claro, tem outro que foge um pouco a regra. Mas, normalmente, a pessoa no bar, que está te atendendo no bar, não está bebendo. Quem está bebendo é você. Mas aí você vai lá ver alguém tocar e a pessoa está lá bebendo. E aí o que acontece? Inconscientemente, você... Estou falando você que não é músico e não é música. Você vê aquela pessoa e pensa... E entende que a pessoa está só se divertindo. Ela não está tocando como uma... Não é uma profissão. Ela está só se divertindo ali. Porque está bebendo, está curtindo. Às vezes a gente está se divertindo mesmo. Às vezes não. Muitas vezes eu toquei bebendo. E eu também já fui... Já fiz isso muito. E não estava me divertindo. Estava bebendo porque eu estava infeliz. Então, o que acontece? O fato de você beber enquanto você está tocando, Criando nas pessoas uma... Uma imagem de que você não está levando a sério a sua profissão. Você está só curtindo. Mesmo que não seja consciente essa imagem. Mas inconscientemente cria. E aí o que acontece? A tua profissão é desvalorizada. As pessoas chegam e vão tocar em troca de cerveja. Ou as pessoas chegam e não são profissionais. Falaram, deixa eu dar uma canja aí. Vai, deixa eu cantar. Eu quero cantar. Você não chega no ônibus. Você pega o ônibus e fala... Deixa eu dirigir um pouco aí. Você não chega no banco e fala para o caixão. Deixa eu entrar aí para contar o dinheiro. E as pessoas pedem para dar canja. Por quê? Porque elas acham que a tua profissão não é séria. Isso está muito no inconsciente, infelizmente. E a gente acaba reforçando isso. Quando a gente bebe tocando. Veja bem. Não tenho nada contra beber. Eu bebi muito tocando. Faz anos que eu não bebo. Mas eu acho que o ideal é você não beber enquanto você estiver tocando. É o ideal, tá? Para você quebrar essa imagem de não seriedade. Beleza? Eu acho isso, né? Não sei se você concorda comigo. Mas, enfim. Provavelmente os comentários aqui nesse vídeo vão falar se você concorda ou não. Mas eu acho que é algo, pelo menos, algo a se pensar. Enquanto isso, a gente segue na música aqui. Me gosta tanto tocar. Me é batuqueiro, conheiro.